Olá, olá, você que vai fazer EPAGRE e tem prova marcada para daqui a alguns diazinhos, a coisa está rolando e você está aí precisando da, adivinha, da dissertação. Eu quero conversar com você rapidinho sobre a dissertação. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, trabalho com redação em concursos públicos, vestibular, Enem. Enfim, tenho uma longa experiência nesse sentido. Vamos conversar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, como todo bom concurseiro, sempre a dissertação fica por último. Eu quero mostrar para você lá no edital como é que funciona a dissertação. Vamos dar uma olhadinha nisso, depois eu vou ensinar para você. Como é que a gente faz nessa semaninha aí que está faltando, essas semaninhas que estão faltando para a prova, como a gente faz para conseguir uma nota boa que pode ser e vai ser decisiva, porque a redação vai ser uma grande peneira, como sempre é, porque a gente sabe que o concurseiro não leva muito a sério a redação. Ele vai deixando a dissertação sempre para o final, sempre a mesma história. E na hora lá, faz aquela coisa meia boca e, afinal de contas, depois fica pendurado no pincel esperando a notinha da redação. É sempre, sempre, sempre a mesma coisa. A dissertação tem essa loucura toda do candidato que ele deixa para o final. Vamos entender, então, especificamente na empalhe, qual a importância da redação, como ela vai acontecer e como ela vai ser relevante para a sua aprovação. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rapidinha no edital? Você está pronto aí? Olha lá. Nós temos uma prova com um total de 50 questões. Bem entendido? Vai lá. Essas 50 questões, elas, nessa primeira prova aí, que é língua portuguesa, raciocínio lógico, informático, conhecimento específico do cargo. Olha só, conhecimentos específicos do cargo são, ao todo, 50 questões. E das 50 questões, cada uma vale 0,2, perfazendo um total de 10 pontos, tudo isso aí. Então, língua portuguesa, dos 10 pontos, vale 20%. Dois pontinhos à prova de língua portuguesa. Raciocínio lógico vale menos, um pontinho, porque tem cinco questões. Informática também, cinco questões, um pontinho. E o que pesa mais, evidentemente, é o conhecimento específico do cargo, que vale seis pontos. Portanto, 60% desses dez pontos. Então, essa é a primeira prova, que é a prova objetiva, com 50 questões, valendo dez pontinhos. Decorou isso aí? Não vai esquecer? Tá. Agora, vamos lá. Como é que funciona a questão discursiva? São dois tipos de questão discursiva. Para quem está fazendo analista de socioeconomia, desenvolvimento rural e pesquisador, você vai fazer uma questão discursiva sobre conhecimentos específicos. E, claro, que também vai entrar aqui a estrutura do texto, organização de parágrafos, a questão do nível culto de linguagem, ou seja, toda a parafenália da gramática também está envolvida na avaliação dessa questão discursiva. Mas o que mais aqui importa para vocês vão ser os outros cargos, porque você vai ter uma redação, uma dissertação convencional, e essa dissertação vai ser feita com o tema geral. O que a gente vai entender um tema geral? Um tema da atualidade. Aí pode cair qualquer assunto da atualidade. Legal? Portanto, é um chute na lua saber qual vai ser o assunto que vai cair. Isso é impossível, não é? Como é feito o cálculo da nota final? A redação, olha só, ela vale... Vamos olhar aqui a redação. Vai lá. Aqui estão os critérios de avaliação da redação, que são critérios universais, tá? A adequação à proposta vale dois pontos. O emprego da modalidade escrita culta, ou seja, aqui entra a gramática, vale três pontinhos. Coerência, coesão, ou seja, os mecanismos de coerência e os mecanismos de coesão, intraparágrafos, entre parágrafos, uso de conjunções, de pronomes relativos. A questão do conteúdo, provavelmente dito, porque é uma dissertação argumentativa, então a argumentação vale três pontinhos. E aí você tem um total de dez pontos. Muito bem. Então a redação vale dez pontos e toda a prova também tem dez pontos. Mas aí na hora da nota nós vamos ter o seguinte, que as questões objetivas você faz vezes sete e essa questão discursiva vale três. O que equivale a dizer que você tem aí, você vai concorrer, portanto, a uma, se são dez pontos, são setenta pontos a prova objetiva, mais trinta pontos da redação. Ou seja, a redação vale trinta por cento da nota. Legal? É isso. Bom, não preciso dizer, tendo em vista a experiência que a gente tem, que para você conseguir a aprovação vai ter que tirar uma nota muito boa nessa dissertação. Quer dizer, além da primeira peneira que é a prova objetiva, você vai precisar tirar uma boa nota. Também é importante frisar que a nota de corte para a dissertação é de metade da nota. Você precisa tirar no mínimo cinquenta por cento da dissertação, senão você também estará eliminado. Bom, como é que eu faço, professor, faltando poucas semanas para a prova, como é que eu faço para conseguir um resultado positivo? Bom, não tem outro jeito. Não adianta você ficar assistindo vídeos, não adianta você ouvir o professor falando de como é que é a estrutura, se você não praticar. Então, nesse momento, só tem um jeito. Não adianta teoria. Para quem quiser trabalhar teoria, já tinha que ter começado bem antes. Agora, o que importa é você tentar fazer a redação. Então, como é que eu posso fazer nesse momento? Eu criei um grupo. O grupo é um grupo específico para quem vai justamente trabalhar essa redação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora, eu criei um classroom. E é assim que eu trabalho, tá? Eu criei um classroom. Você está vendo aí o classroom. Esse classroom é específico para IPAG. E aqui você poderá postar até três redações. Legal? Até três redações você pode postar aqui. Eu tenho várias propostas que já estão elencadas aqui com assuntos, evidentemente, assuntos atuais. Essas propostas aqui, todas elas são feitas, olha só, são feitas com temas da atualidade. Aí, a vantagem do professor aqui também ser jornalista, né? Então, eu faço uma colagem de textos porque o meu objetivo também é dar informação para o aluno. Então, a gente trabalha com esses textos informativos aqui. E também, evidentemente, além das três correções que você terá, também nós vamos encontrar aqui materiais. Por exemplo, vai ter um e-book inicial em que eu vou mostrar como é que você será avaliado pela sua redação. Então, aqui, olha só, aqui tem todo o materialzinho que é a parte inicial que você vai ter que ler antes de fazer a redação. Então, esse classroom aqui é que vai nos ajudar a gente a conseguir a nota que a gente precisa. Então, vamos de novo. Como é que funciona? Você vai fazer a sua redação manuscrita, você vai fotografar a sua redação, postar a redaçãozinha lá no classroom. Eu vou analisar, mando a análise detalhada para você. Eu mesmo corrijo. Esse é o diferencial. Se você trabalhar com grandes sistemas, quem corrige são professores diversos. Eu vou corrigir as suas redações e eu vou poder ver o crescimento dessas suas redações aí e dos seus problemas. E vou postando o material ali mesmo no classroom relativo aos problemas em comum que são apresentados. E você pode interagir pelo classroom porque nós vamos estar conversando via e-mail ali no classroom. Então, eu mesmo que corrijo, eu que avalio e para ter resultado rápido só desse jeito que a gente pode fazer. Legal. Professor, eu queria entender melhor como funciona. Então, você vai entrar em contato aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Você vai entrar em contato com o meu WhatsApp. Amanhã, hein? Já tem que ser imediato. Vai mandar mensagem, querendo mais informações e a gente vai bater um papo e eu vou mostrar para você, então, como funciona, valor, preço, detalhes, etc, etc, e como eu posso te ajudar. Beleza? Fico aí junto com vocês para a gente chegar lá ao nosso objetivo. Valeu, galera. Obrigado.